Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deji Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Tô aqui em Valfenda, nesse local aqui, onde a gente vai desbloquear o personagem que falta, a Erund da Segunda Era. Erund da Segunda Era, isso mesmo. A gente tem que vir aqui, mas tem que ser à noite, então vamos marcar aqui na estátua e clicar na luazinha. Beleza, agora o Erund vai estar disponível, deixa eu só marcar ele aqui. De dia ele não vai aparecer aqui pra gente, só de noite. A gente tem que subir aqui, vamos botar um personagem mago qualquer, no caso eu vou usar o Saruman que tá mais fácil. Deixa eu só montar um em cima do outro aqui. Já é o suficiente. A gente pega o Legolas aqui. Consegue subir numa boa. Isso, se você ver aqui à noite, você vai encontrar a parada aqui, o Erund da Segunda Era. Custa 200 mil. Tá ali, ficou do lado do Sauron. Vamos viajar pra um lugar mais... Com a câmera mais fechadinha pra gente conseguir ver o personagem direito. Bom, então aqui. Vamos lá na casa do Bilbo. E aí eu consigo mostrar melhor pra vocês. Aqui na salinha dele é o ideal. Vamos ver. Bom, a gente tem o Erund da Terceira Era, que é esse aqui, mais velhaco. Que é o Erund do Senhor dos Anéis... Bom, esse aqui é do Erund do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E esse Erund aqui, ele é anterior ao Hobbit ainda. Ele é mais jovem ainda. Vê? Embora os... Embora os elfos envelheçam bem devagarzinho. Né? Esse aqui é bem mais novo, dá pra perceber. Ele tem aqui a espadona dele sem limites. E tem também os poderes de elfo de pular bem alto e tal. Bem bacana, né? Esse aí é o Erund da Segunda Era... Da Segunda... Eu achei que eles iam sair na mão agora. Esse aqui é o Erund da Segunda Era. Espero que você tenha gostado desse vídeo rapidinho. Só pra mostrar aí os personagens do Senhor dos Anéis. Se você gostou, comenta aí embaixo. Fala aí o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. No próximo vídeo, a gente volta com mais aventuras aí da Terra-média do Senhor dos Anéis. Valeu!